Nada é páreo para os seres da quinta dimensão. Meu nome é Sandra, eu tô aqui, eu tô pra ganhar. Eu não só canto como acompanho, eu acompanho as coisas mais lindas que a pessoa imaginar. Eu não quis gravar CD porque tinha que amadurecer. Eu oferecer um limousine, tudo. Já queriam fazer meu fã-clube. Ópera é cultura. Eu nasci pra cantar ópera. Gritei desabafando, chorando. Você nem prestou atenção. Me olhou nos olhos. Você não quis. E agora eu tô aqui pra provar pra você... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Oi. Obrigada, obrigada. Parece assim, tipo um trem fantasma que você entra assim. Eu sou um fantasma. Chama o próximo, por favor. Vai, chama.